A Conexão Chavante acompanha o momento histórico no estádio Bento Freitas. As arquibancadas novas do Bento Freitas estão sendo ocupadas por torcedores. Esse é o primeiro torcedor que entra e vai tomar o seu assento na nova arquibancada. Qual o seu nome para o Conexão Chavante? É uma grande satisfação para o senhor. Muito, muito satisfação. Primeiro a entrar aqui na nova arquibancada do Bento Freitas. Isso, vamos lá, vamos torcer e vamos ganhar esse jogo hoje. Isso aí. Torcedores do Brasil, otimismo, a estreia da nova arquibancada do estádio Bento Freitas. A Conexão Chavante junta o torcedor do Grêmio Esportivo Brasil. É, amigão, feliz com a nova arquibancada? É, vamos inaugurar hoje. Qual o seu nome? Pedro. Muito bem, seu Pedro. A Conexão Chavante, os torcedores começam a ocupar... A Conexão Chavante, os torcedores, as novas arquibancadas do Bento Freitas. Torcedor feliz da vida, alegria. E aí, Mauro, por Conexão Chavante, feliz com a nova arquibancada? Torcedor tão sonhado arquibancada do Brasil. Primeiro módulo entregue para a torcida rubro-negra. Torcedor chega feliz, alegria. Tudo bom, amiga? Tudo bem, feliz com a nova arquibancada? Mas feliz, felicidade, que é momento, mas a saída está sendo prolongada bastante. Muito bem, felicidade. O torcedor do Brasil, chegando, tomando seus lugares, entrando, subindo as escadas das novas arquibancadas. Grande Antônio, garoto, torcida do Chavante, feliz da vida, com a presença do torcedor na arquibancada do Grêmio Esportivo Brasil. E aí, meu amigo, feliz com a arquibancada, com a campanha do Chavante? O que é isso? Qual o seu nome? Jorge. Muito bem, seu Jorge, bom jogo. Obrigado. Para o Conexão Chavante aí, meu amigo, feliz com a nova arquibancada? Estreando com uma vitória melhor ainda. Beleza, bom jogo. Torcedor do Brasil chegando, feliz. Grande garoto. Oi, tudo bem? Torcedor do Grêmio Esportivo Brasil, ocupando as novas arquibancadas do estádio Bento Freitas e o Conexão Chavante, acompanhando de perto este momento histórico na vida do Grêmio Esportivo Brasil. E aí, como é que vai ser? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? E aí, Marcelo, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Torcedor Chavante, ocupando seus lugares e o Conexão Chavante junto ao torcedor, o canal do torcedor. Momento histórico, momento de alegria dos torcedores do Grêmio Esportivo Brasil, colocando as suas bandeiras, registrando com fotografias. É o torcedor do Grêmio Esportivo Brasil, Conexão Chavante, junto à torcida rubro-negra. Torcedor, torcedor, acompanhando de perto. Torcedor, acompanhando de perto. E aí, gente, o Conexão Chavante, o visual, o novo visual do estádio Bento Freitas, a visão do torcedor. Acompanhando dos últimos degraus da nova arquibancada do estádio Vento Freitas, arquibancada Milton Peio. Homenagem a um dirigente muito importante na vida do Grêmio Esportivo Brasil. Conexão Javante, o canal do torcedor.